Olá, tudo bem? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo é eficaz, poderosa e eficiente. Entretanto, temos orado? Temos buscado a face de Deus colocando diante dele nossas necessidades e carências? O Senhor Jesus disse, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Você tem feito isto? Charles Finney, convencido da importância da oração, escreveu o seguinte, Sem oração, você será tão fraco quanto a própria fraqueza. Se perder o seu espírito de oração, você não poderá fazer nada ou quase nada, embora tenha o dom intelectual de um anjo. Os milagres, as intervenções sobrenaturais de Deus, só acontecem quando se começa a orar. Um cântico muito antigo diz, Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. É preciso orar, é necessário orar. É de fundamental importância orar. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.